Música Da mesma forma que eu disse isso quando fiz referência ao Yagi Elónia, que ele já tinha um jogo oficial, nós também na mesma perspectiva é um dado a favor termos já mais jogos oficiais e portanto também numa perspectiva que é um plantel novo acabamos por conhecer melhor os nossos jogadores expostos a uma realidade competitiva a sério. A resposta que os jogadores deram num campo difícil e contra um adversário forte, o Portimoniense é um adversário forte, manteve aquela estrutura dos mesmos jogadores da época passada e mostrou na época passada com aqueles jogadores que era um adversário muito forte e portanto ao termos vencido um adversário muito forte e que não podemos retirar dessa vitória o mérito que os jogadores tiveram, animicamente tem afeta, portanto acho que aquilo que eu senti no fim do jogo é que serviu para subir os índices de confiança dos jogadores no processo e na equipa. Em relação às lesões, vamos começar pelo último que foi operado, o Ronan que tem um caso com um histórico já por vocês conhecido e portanto seguiu-se o caminho que tinha que ser seguido para o reabilitar definitivamente portanto não é uma coisa que tem a ver e eu julgo que a questão anda em torno disto estamos a treinar tudo de forma errada ou estamos a treinar de mais ou de menos porque eles estão a ficar lesionados, não tem nada a ver com isso. Há realmente uma lesão que apesar de todos os imponderáveis que existem com tantos fatores que intervêm no rendimento e quando acontecem lesões é ser impossível de controlar tudo, há uma lesão que podemos associar a muitas coisas mas que não temos a certeza, portanto estamos no campo da especulação que é do Diego no jogo na Polónia. Todos os outros foram, portanto o Murilo já veio operado o Ronan este histórico já conhece o Nuno Santos foi uma operação num jogo em que há uma entrada mais dura do adversário que lhe prende a perna, portanto ele ao cair ao rodar, portanto é uma lesão traumática o Macarizzi tem uma lombalgia, o Mateus tinha uma lombalgia está praticamente recuperada, são coisas sem importância e o Monte foi uma entorce, quer dizer, não tem nada a ver com a preparação uma entorce ainda na primeira parte e ele com o sacrifício jogou a segunda parte e que é importante que ele recuperá-lo bem para não andar em sofrimento e portanto agravar aquilo, portanto todas têm a sua explicação estamos plenamente confiantes naquilo que tem vindo a ser feito por todos os profissionais do clube e portanto não há nenhum drama aqui estamos lesionados e está aqui alguma coisa está a ser mal feita tem tudo a sua explicação, foram lesões traumáticas e à exceção do Diego, como eu disse e portanto não há qualquer problema agora fica menos opções, fica mais difícil é verdade, mas o futebol vive-se disto nós estamos a viver este momento já no início eu julgo que ciclicamente acontece a todas as equipas do campeonato e do mundo, todos os campeonatos e portanto a nós aconteceu-nos nesta fase inicial a outros vai acontecer mais tarde e portanto a esperança é que esta fase passe e que não volte, que seja o nosso momento de ter esta fase mesmo assim ainda há jogadores que infelizmente pela forma como eles se entregam ao treino diário que não estão na lista portanto há sempre opções a serem tomadas porque não estão propriamente convocados todos os disponíveis, há jogadores que estão disponíveis que não estão convocados O adversário é uma equipa que já há longos anos que abraça uma forma muito própria de jogar que junta linhas, que tem não só o estádio como as dimensões do terreno de jogo são mais pequenas do que, não muito mas são mais pequenas, efetivamente e portanto o adversário já há muitos anos que tem esta forma de jogar junta linhas, uma organização defensiva forte fortes na transição ofensiva estão confortáveis no jogo aéreo do seu ponta de lança portanto se tiverem que fazer passo longo e procurarem as diagonais dos extremos e fazer um jogo de segundas bolas eles também estão confortáveis nesse aspecto é uma equipa aguerrida e agressiva por natureza e por toda a envolvência que acabei de referir e que tradicionalmente é um adversário que especialmente em casa é difícil e nós sabemos disso os jogadores conhecem essa realidade os que não conheciam já ficaram a conhecer e portanto vamos vivê-lo amanhã e com confiança no nosso trabalho e com confiança no nosso shopping não tenha certeza Tchau, tchau